A cidade do Tombo, a província do Namib, caminha na redinamização da atividade pesqueira. Um porto pesqueiro e um entreposto frigorífico estão em construção na cidade. Estes empreendimentos estão inseridos no programa de investimento público e custarão ao Estado acima de 23,5 milhões de dólares. A primeira fase das obras do porto pesqueiro, orçada em 19,5 milhões de dólares, iniciou em setembro de 2015. Está prevista para ser concluída em 18 meses. Nesse momento, segundo o responsável pela empreitada, engenheiro José Marques da empresa AFA, ela vai já em cerca de 70% da sua execução. Quando completamente concluído, o porto pesqueiro do Tombo ocupará uma área de 3 hectares com 400 metros de cais, o que permitirá a costagem de até 10 barcos de uma vez. O terminal terá como infraestruturas de apoio uma lota e um mercado, oficinas para reparação e manutenção das embarcações, postos para abastecimento de combustível e água, bem como parque para viaturas. Já o entreposto frigorífico contigo ao porto vai ter um tanque para processamento, um chupador, três túneis de congelação com 15 toneladas cada, duas câmaras de conservação com 150 toneladas e uma fábrica de gelo em escama com capacidade para 7 toneladas. Estes edifícios estarão ao lado de outro destinado a salga e seca, cuja principal operadora é a Associação das Mulheres Processadoras do Tomboa. Estas novas infraestruturas vão permitir alterar o quadro atual a favor dos atores do ramo e, consequentemente, na segurança alimentar e dos bolsos da população.